Música Meus caros gamers, nós estamos em um momento épico do mundo dos jogos Nós estamos nos preparando para o início de uma nova geração de consoles Estamos nos preparando para uma nova geração de tecnologias Não só com o início, com a chegada do Playstation 5 trazendo novos gráficos Não só com as novas tecnologias de PC trazendo Ray Tracing Que estará calculando e de fato está fazendo agora Cálculos de tempo real, de reflexo de todo mundo Ou então o fato de que já estamos com o início de uma geração de plataforma de streaming Que está fazendo com que os jogos rodem em qualquer lugar Cara, é uma era de inovação e de maravilhas tecnológicas inimagináveis para o mundo dos games Eis então que a Nintendo decide se juntar a essas inovações E o que ela traz para a mesa? Um bambolê Senhoras e senhores Aqui quem fala com vocês é o Lionel Central E agora eu acho que vamos explicar para vocês a história do novo acessório Do novo apetricho, digamos assim Do novo produto ridículo que a Nintendo está vendendo para o Switch Está planejando vender para o Switch Mano, eles sempre trazem umas coisas dessas, não é? Sempre Cara, a gente fica imaginando né Quando a Sony fez a apresentação lá para Mostrando né, o tempo de loading do Spider-Man com o novo Playstation 5 E mano, falando que vai ter SSD A gente está falando aí de gráficos né Pelo menos suporte a 8K, não que vá rodar, mas suporte E a Nintendo vem nessa geração e fala assim Não, vou vender papelão para vocês Que é o Nintendo Labo A Nintendo é a única que consegue fazer isso cara Vender papelão a 60 dólares e agora anunciando um bambolê Mas galera, vocês vão entender tudo Mano, a gente vai explicar tudo para vocês Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever Clicar no sininho de notificações aqui da Central Assim você não perde nenhuma novidade A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e outro às sete da noite Então clica no sininho de notificações para não perder nada Beleza? Pois bem galera, dos mesmos desenvolvedores Né, do papelão gamer né Lembra do Nintendo Labo? Que era basicamente um monte de papelão que você cortava E colocava o Switch lá para jogar algumas coisinhas Nossa, não dá para entender como é que eles conseguiram vender isso É, eu não sei o que é pérola Os caras desenvolveram, os caras compraram papelão Tá ligado? Não sei Dos mesmos desenvolvedores dessas pérolas Agora a gente tem a pérola do Bambolê Cara, o que aconteceu? Olha só Recentemente a gente teve a Nintendo Direct Que rolou no dia 4 deste mês E cara, eles anunciaram um monte de jogo Um monte de DLC, um monte de conteúdo novo Legal E aí cara, você pensaria que esse novo acessório Foi anunciado na Nintendo Direct Mas não Tipo, eles lançaram um trailer Um teaser de um novo acessório De um novo apetrecho para o Switch E cara, isso rolou no dia 5 Um dia depois Ou seja, eles fizeram a Direct Meteram o foda-se para esse acessório E o acessório só teve um trailer no dia 5 Mano, mas vamos falar real Se eles anunciassem isso na Direct Todo mundo só ia falar disso Porque, mano Não tem como Ia ser o foco E eles falaram assim Mano, se a gente anunciar isso na Direct A galera vai reclamar um monte Vai rir um monte Porque esse acessório Foi um trailer separado E só quem noticiou E viu depois Que ficou sabendo Muita gente nem sabe Que isso existe Eu, por exemplo Tive que procurar o trailer Então assim Eles falaram Cara, vamos deixar isso aqui Debaixo dos panos Vamos comer quietinho aqui Porque pode dar ruim E eles não anunciaram Deixaram quieto E lançaram no outro dia Mano, é tão esquisito Que as pessoas até se perguntam Nos comentários Se de fato O trailer é real Ou se é uma armação Tipo, olha só A gente começa a ver o trailer E aí a gente vê O novo apetite O novo acessório Cara É um bambolê, velho É um pequeno bambolê É um bambolê É um volante Sei lá, mano Um negócio redondo Um anel O que você quiser chamar isso, velho É esse círculo preto, né Essa cinta Esse volante E aí o que acontece Ele parece que tem Três pontos de apoio Né Ele tem um ponto de Quer dizer Um ponto de Pra você colocar Um controle do Nintendo Switch E outros dois Pra você colocar a sua mão Cara Ele parece ser flexível Mas não muito E parece ser resistente E aí a proposta dele É você coloca Um controle do Switch Nessa coisa Coloca o outro controle Na sua perna Por meio de um Uma cinta Uma cinta É E aí você vai jogar Alguns games Que aparentam ser Games fit Games mais de Corpo Movimento É Quando você estiver Movimentando esse volante Esse bambolê Aí você vai Tá passando Informação pro controle Que vai aparecer no jogo A gente não sabe exatamente Que jogo que é Mas deve ter um Um software sendo desenvolvido Pra poder utilizar isso Eu não acho que Até tem Tem uma galera comentando Eu estou louco Para ver o lançamento Desse novo produto E a galera zerando Dark Souls Com esse volante Então tipo Eu não sei se isso aqui Vai ser pra qualquer jogo Acredito que não Acho que vai ser Específico de um Software E ele vai passar Essas informações Pra lá Mas o que é engraçado É que no trailer Eles vão passando Um monte de lugar Um monte de cidade E você vê que Eles querem passar A impressão de Nossa Olha só Todo mundo está usando Isso Está muito feliz Junta a família inteira E começa a fazer isso Depois do almoço De domingo Tá ligado O que não faz muito sentido E também os movimentos Cara Mano Você vê o trailer Tem uns movimentos Tão pesados Uns negócios tão bizarros Que cara Que jogo é esse Por que isso Onde Mano Eu não sei Está esquisito isso Nada faz sentido Nada Sério Você para pra pensar Ele é um acessório Um acessório De joystick De movimento Basicamente Ele vai funcionar Com um controle E Cara Eu te pergunto O que que esse volante Tem de mais Que por exemplo Não E o que que Esse volante Faz de diferente Que eu não poderia fazer Com os dois joycons Separados Exato Tipo nada Tá ligado Não tem motivo Pra ter isso Saca Não tem motivo Eu não consegui Tipo o Wii Mano Lembra do Do Nintendo Wii Sim Mano O Wii Fit Tinha aquela Plataformazinha Que você ficava se mexendo Lembra Cara Sim Mas era só com os controles Sim Mas ele tinha mais utilidade Do que isso daqui Por exemplo Ah tem também joguinho Por exemplo Sela box Você podia jogar box Você podia jogar box Você podia ficar em cima Você podia correr Você podia fazer um monte de coisa Aí tipo Agora eles tão vendendo o que? Tão vendendo esse bampolê Que você aperta É e ao invés de comprar isso Comprar esse produto O que te impede de fazer uma coisa divertida Como por exemplo Sei lá Comprar um Just Dance Pra dançar com a família E zoar os outros E zoar os outros que dançam mal Tá ligado Mano Você tá se movimentando também Sei lá Pode Eu percebi uma coisa no trailer também Que é a questão de alongamento Eu vi que tem a mina ali fazendo alongamento Né Pra um lado Levantando os braços Tudo bem que o volante É um apoio da hora Pra fazer isso Mas Você pagaria isso pra fazer? Você não pode Sei lá Segurar as duas mãos Uma com a outra Entrelaçar os dedos E fazer isso sozinho? Você precisa de um jogo Pra fazer isso? Mano Eu não consigo pensar Numa utilidade literal De fato Pra esse volante Cara Tipo Sério Você vai apertar Você vai puxar Você vai fazer o que? Não tem o que fazer com o volante É um volante Tem uma parte que eles estão pressionando super rápido ali Tem uma que ela tá apertando uma perna com a outra Mano Parece tipo Que é um acessório Parecendo um aparelho de academia Sabe Tudo bem Pode ser uma coisa útil Eu tenho certeza que vai vender um monte A Nintendo pode lançar Sei lá Palito de fósforo Pra ligar fogão Não vai vender Os caras vão comprar É Tipo Os caras vendem muito Mas eu particularmente Não compraria Eu acho que é uma coisa Que vai estar gastando Eu vou estar gastando dinheiro Por algo que eu posso fazer sem isso Entendeu? Cara A gente não tem nome A gente não tem nada Eles só anunciaram Que vão dar mais detalhes Sobre esta nova experiência Para o Nintendo Switch No próximo dia 12 Então falta esperar Pra saber o que vai acontecer Mas Cara Desde então Sabe de ver esse trailer Super esquisito Dele tentando passar Como se fosse tipo Nossa A grande inovação A grande nova experiência Eu só consigo olhar pra isso E pensar Isso Isso é uma piada Vocês estão zoando Gente Isso é zoeiro Mano Sério Sério As limitações Que tem nesse volante São absurdas Não seria muito mais interessante Você simplesmente ficar Com os controles separados E fazer movimentos diversos Sei lá velho Prende um controle na perna Outro no braço E coloca o leitor Eu não sei Eu não sei Eu não vejo lógica Assim Tirem colocar O controle no volante Dia 12 Vai ter as informações Oficiais Se eu não me engano No final do trailer Eles dizem Dia 12 Vai ter mais informações Então sei lá Vai vir nome Talvez o preço Eu não vejo Sendo menos que 60 dólares Isso aí Porque mano Eles venderam papelão Se eles venderam papelão Isso aí com certeza Também vai ser mais que 60 dólares E a gente vai ver Mais ou menos A utilidade De fato Pra isso Mas vendo o trailer Eu não me vejo fazendo isso E não peçam análise Eu não vou comprar esse negócio não Eu tenho um switch aqui Mas eu não vou comprar não É o que eu ia falar Você tem um switch Agora que você tem um switch Você não vai comprar o bambolê não? Não Vou gastar Esse mês eu já vou gastar dinheiro Comprando o Astral Chain E comprando o The Link's Awakening O remake O do Zelda Então não Não vou comprar esse negócio não Eu tô fora Tem que fazer a pre-order Eu vou chamar ele de Bambu Switch É o bambolê do Nintendo Switch Eu compro o Just Dance 2020 Pra dançar Mas eu não compro isso aí Mano Na boa Eu tô curioso Pro dia 12 Eu quero saber Qual que é a desculpa deles Pra vender uma coisa dessas E o pior É o que você falou Se os caras venderam papelão E um monte de neve comprou Pode ter certeza Que isso daí vai vender também Cara Eu não sei como vai vender Mas que É esquisito Que é engraçado Que é bizarro É velho Não dá pra... Esse daqui é um acessório bizarro Bom Se você comprou o papelão E pretende comprar isso Também comenta aí Que eu quero saber Qual a sua ideia E por que você faz isso Queria muito saber mesmo Exatamente Eu quero falar Galera Qual que é a sua opinião Em relação a esses acessórios Você acredita que ele é pra quê? Qual que é a utilidade dele? Qual que é a função dele? Você pretende comprar o Bumble Switch? O Bambolê da Nintendo? Deixa a sua opinião nos comentários Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nem o upload Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu